E eu sei aonde eu quero ir É só questão de tempo pra ser livre No trabalho eu sinto que o tempo passa devagar Olho pro relógio e nunca vejo a hora passar Mandando mensagem, perguntando onde você está Vou achar um jeito de ir daqui ou poder escapar Me encontre na saída Hoje vamos ver o mundo Nossa rota alternativa Nos leva além do horizonte Venha comigo ver o mar Venha comigo, seja aonde for Venha comigo ver o mar Venha comigo, seja aonde for Como pirata navegar buscando Meu mais lindo tesouro No meu barco acarrega algo Mais valioso do que o ouro Você sabe mais do que ninguém Como a rotina acaba com a gente Escapar do mundo sempre foi Será o nosso lembrete Viajar o mundo com você é onde eu quero estar Conhecer países que eu nunca pude visitar Me lembrar de como a vida é linda e poder dançar Abraçar seu corpo pra nunca mais ter que o soltar Me encontre na saída Hoje vamos ver o mundo Nossa rota alternativa Nos leva além do horizonte Venha comigo ver o mar Venha comigo, seja aonde for Venha comigo, seja aonde for Como pirata navegar buscando Meu mais lindo tesouro No meu barco acarrega algo Mais valioso do que o ouro Não dá para quando Essas mar separadas Tei que não tem Mas tei que não tem